Oi, gente! Mais um vlog pra vocês, tá vendo? Tô até gravando um monte de vlogs, estão ouvindo o barulhinho? Tão ouvindo? Ó, shh, shh... Sabe que o barulho é esse, né? Quem já se tatuou sabe que barulho é esse. Pois é, eu tenho uma amiga, que é uma amiga super antiga, assim, a gente ia pra escola junto, não que a gente estudasse junto, mas a gente estudava na mesma escola, já conta, né? Que é a Renatinha! Diga, Renatinha! Renatinha tatuadora! Então, se você quer fazer tatuagem, você mora aí no Rio, você pode fazer tatuagem com a Renatinha. Hoje ela está aqui em São Paulo, está tutoando o nosso amigo Vitor! Adeus, tchau! O Vitor está preocupado se ele está feio ou está bonito de touca, mas aí vocês podem deixar a opinião, né? Vocês acham que ele está feio ou está bonito? E olha só o que ela está fazendo! Um pokémon, dois pokémon! Vitor é o rei da tatuagem nerd. E, bom, gente, vou deixar a Renatinha tatuar aqui em paz, porque eu liguei o sol e ela está dizendo que é muito calor, então eu vou desligar, né? Ela é um vampiro, é, gente. Você entrar na igreja até vira cinzas. Amanhã a gente vai sair e eu vou levar vocês no rolê, ou será que é domingo? Eu vou levar vocês no rolê algum dia, vamos lá. Você está com sono? Gente, o Vader está doentinho, olha. Ele fica muito bimbadinho quando está dodói. Vader... Olha como ele dói. Eu estou tentando trabalhar, né, com uma pessoa trabalhadeira, e essa coisa no meu colo dormindo, olha. Olha, gente, está quase acabando, tá? Vitor está praticamente deitado, sensualizando aqui. Coitado. É, realmente muito sensuoso. Minha escoliose está muito sensuosa. É, cara, se passar um pokémon na minha frente, você me mata. Você é que fudeu, olha. Aí, ó, ó. Gente, o Jorge trouxe Renatinha aqui na Galeria do Rock para ela reabastecer os suportes, os toques de coisas de tatuagem dela. Eu resolvi mostrar para vocês um pouquinho, porque aqui na Galeria do Rock é muito legal para você comprar certas coisas. Tipo, camisetas, tênis. Aqui tem muito tênis legal, tem muita botinha que você procura e só tem aqui. Não é um lugar exatamente para você comprar coisa barata, sabe? Porque aqui tem muita coisa que só tem aqui. Mas aqui também tem, tipo assim, uns Mad Rats, assim, umas marcas mais baratas também que você consegue comprar. Vou mostrar para vocês um pouquinho só. Ó, tem muito, muito, muito All-Star, Converse, assim, mochila, tá vendo? Essas alpargatas também. Tem calçado da falsa cola, ó. Também tem muita coisa. Tem uns calçados também que vêm da China que não tem marca ou tem Nike ou tem falsificado da Nike. Tem roupa, assim, ó, mais de mando, sabe? De maquete, com bonete, aba reta, tem muita coisa. Tem coisa de tatuagem também. Bastante coisa de tatuagem. No segundo andar já tem umas lojas mais fofinhas, tá vendo? Ou então de roupa mesmo. Lá no primeiro andar é mais piercing tatuimando. No segundo andar já tem, tipo assim, ó, tem uma loja da Melissa, tem uns CDs, umas camisas de rock e roupas. Ó, que cabeleireiro, gente. Oi, gente! Hoje é dia de Lola. Tô com os meus amigos lá do Peru aqui. Say hi! Oi, hi! E a gente tá agora indo pra lá. A gente veio no domingo. Eu vim no domingo, né? Eles vieram sábado e domingo, mas eu escolhi que domingo era o meu dia preferido. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, mas não muito, porque não pode tocar música. Vamos lá! De cima, né? Gente, olha quem eu achei. Ana Paula Mourinho e Nena Ticque! Gente, achei a Diana! Agora sim, estamos totalmente reunidos. Gente, olha quem chegou aqui, ó. Ó, eles não estão dando atenção, mas olha. Uou! A gente tá aqui. Demoramos, mas cheguemos. Demoramos, cheia. Ah, vou contar pra vocês, gente, aqui é meu brinco de pena, Galinha Rainha. Ela é da Geofer. Vou deixar o link aqui pra vocês que gostaram e vão perguntar. A gente tá curtindo aqui um som. Tem um stand onde você pode subir e cantar e a banda toca pra você. E tá tendo o show do Calvin Harris agora. Eu vi o show da Beat, do The Brooks. E vou ver Smashing Pumpkins. Tá muito cheio. Tipo, agora que a gente veio aqui pra fora, que dá pra eu gravar e falar com vocês, porque não tava dando. E eu vou mostrar só um pouquinho de como tá cheio pra vocês. E é isso. Gente, viu? Tá muito legal. Tá muito cheio. Olha que lindo isso aqui atrás. Muito, muito, muito legal. Ano que vem, estarei de volta. E Rock in Rio é nóis. Bom, gente, acabei de chegar em casa, tô, tipo, morta. Uma das coisas mais legais de festival é que você vê muitas bandas, assim, por um preço pequeno. Porque, se você for pensar, o ingresso do Lola tava, tipo, 330 reais. E você podia ver, sei lá, 15 bandas ou artistas por dia. Então é uma coisa muito legal. Mas é uma coisa que cansa muito também. Porque, apesar de você ter a oportunidade de ver tanta gente, você fica que nem uma louca, correndo de um lugar pro outro, assim. Nossa, tô morta, tô exausta, tô muito cansada. Eu vou mostrar pra vocês a minha cadeira nova que chegou. Eu comprei uma cadeira de PC nova. Essa aqui, ó, da DX Race. E minha sala tá uma bagunça, porque tem um monte de gente ficando aqui em casa. Essa cadeira, olha como ela é gostosa e macia. É, eu queria muito mostrar ela pra vocês. É, eu não sei se vocês já sabem, mas é óbvio que vocês sabem. Eu trabalho em casa e eu também jogo muito em casa. E eu passo o dia inteiro sentada na frente do computador. Eu tinha essa cadeira aqui, ó, que, aliás, é uma ótima compra. Eu comprei ela, tipo assim, no submarino... não, na Americanas, eu acho. E foi, tipo assim, 300 reais. Foi muito... nem isso. Foi, tipo, 240, alguma coisa assim. Então foi muito boa. Só que ela não era o melhor pras minhas costas, sabe? Então eu tinha muita dor nas costas e aí eu troquei de cadeira. Eu comprei uma DX Racer, que é essa daqui. Deixa eu mostrar ela de outro ângulo pra vocês. Olha, eu escolhi a roxinha, tá vendo? Esse daqui, ó, aqui atrás, eu coloquei uma almofadinha que ela tem pra você encostar a lombar. Porque, assim, só preguei ali, mas o certo era ficar... ela era ficar aqui. Mas como eu sento toda errada, não ficou. E eu sento direitinha nessa cadeira, sabe? Então é uma bené. O lado ruim é que custa caro pra caramba. No site oficial da DX Racer tem os preços das cadeiras. Mas se você passa o dia inteiro sentado numa cadeira e você tem dor nas costas e tem, tipo assim, eu tenho escoliose lordose, é uma boa opção e é uma boa dica pra você. Eu não sei se vocês sabem também que eu vou começar um canal de games jogando com o K. Então você pode ir lá e me seguir. Eu vou deixar o link aqui. Aqui, ó. Vai lá e me segue. Eu vou postar vários gameplays. Toda semana eu pretendo postar uns três gameplays novos. E eu tô muito empolgada porque é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu nunca tive a paciência, sabe? Eu não sei, eu acho que aqui nesse canal, aqui, as pessoas estão muito acostumadas a fazer coisas de menina, sabe? Então eu acho que gameplay não faz... Não, eu tenho certeza que gameplay não faz muito sucesso aqui. Então eu vou postar em um outro canal. Então se você gosta de gameplays e essas coisas de nerdices e tecnologias, me segue por lá também. Vai ser muito legal, prometo. Então é isso, gente. Eu vou terminar o vlog por aqui. Vocês sabem que eu faço vlogs de cinco, seis minutinhos. Esse também vai ficar curtinho. Mas eu gosto de mostrar pra vocês só um pouquinho do que aconteceu pra vocês não ficarem também enjoadas. E se vocês gostarem, eu vou continuar fazendo. E deixa a sua opinião. Você quer vlogs mais longos ou você acha que nesse tamanho tá bom? Então é isso. Beijão. Tchau.